É importante a regulamentação do teletrabalho que é para afastar a informalidade. Ainda que o regime de teletrabalho não tenha, por exemplo, direito às horas extras, que teria um trabalhador normal, o importante é a formalização disso porque, enfim, tem reflexos no mercado de trabalho, as contribuições previdenciárias, etc., que são importantes. Se fossem mantidos como autônomos ou na informalidade, não teria nenhuma proteção social mais adiante. Então, ter regulamentado o teletrabalho já é um avanço. Ainda que poderia ter ido um pouco mais adiante, ainda assim a regulamentação do teletrabalho é importante para a sociedade porque também se adapta a uma realidade.